Olá, amigos! Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de setembro. Eu sou da Autovera, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube da Autovera Invest. Procedimento simples, parte de baixo aqui desse vídeo. Você vai ter um botão inscreva-se, é só você clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo no canal, seja na parte de aprendizado ou análise, como essa análise de fechamento, radar do mercado, enfim, novas análises que acontecerem aqui, você ser notificado. Lembre-se também de aproveitar ao máximo o conteúdo existente, que ali na parte de aprendizado tem muito conteúdo. Vamos então para a análise de hoje, falar do Ibovespa, que caiu bem no pregão de hoje, 3% de queda, 3,05%. Depois eu vou falar de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale3, BID11, SUSB3, TAE11, ITUB4, BIF3, USIN5, UIS3 e CVCB3. Antes de rodar aqui a vinheta, antes de começar a análise, vou rodar aqui a vinheta. Você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se esse vídeo, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja a parte de leitura do mercado ou principalmente aí na parte de aprendizado. Se te ajudar de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço demais por prestigiar aqui o meu trabalho no canal aqui da Autover Invest, agradeço demais. Vamos então aqui começar falando do Ibovespa, uma queda realmente muito forte. Ibovespa que ontem montou um queno de indefinição e permaneceu para baixo da média móvel de 13 períodos, o que é que teria que fazer? Superar a máxima. Até hoje, pela manhã, eu coloquei no meu Instagram, aqui, arroba devinvest, uma informação que era justamente a máxima e a mínima do último pregão seria algo muito importante para os próximos pregões. Ou seja, a superação da máxima de ontem criaria uma expectativa mais positiva, de aumentar a chance de recuperação do Ibovespa. Por outro lado, a perda da mínima do pregão de ontem, que foi o que aconteceu hoje, reforçaria o quê? A chance de queda. Por quê? Porque a tendência é de baixo. Segue sendo aqui topos e fundos descendentes. Então, se a tendência é de baixo, você gera um sinal de topo descendente para baixo da média, aumenta a probabilidade de queda e aí o Ibovespa faz essa queda acentuada. Com essa queda acentuada, pegando o último topo descendente, fazendo aqui a questão de projeção de queda, usando os números do Fibonacci, ou seja, desse topo para cá, pegando todo o recuo, primeira projeção de queda para uma região de suporte. Aqui, 108,455, que é projetar 61,8% desse movimento a partir do ponto maior de recuo, que foi na faixa 114,432. E aqui tem uma zona de suporte antes. Então, a região de suporte vai ficar aqui, de poder parar de cair e tentar subir, gerar algum sinal de fundo ascendente, ou fundo muito próximo do fundo anterior, 108,843 a 108,455. 840 e 108,850 a 108,450. Arredondando, seria isso aí. A zona de suporte imediata para o Ibovespa. Lembrando que os 110 mil pontos ainda é uma região de suporte aqui pelo gráfico semanal, por volta dos 110 mil pontos. Abaixo disso, a próxima projeção, lógico que tem um suporte antes que a mínima desse fundo, em 107,520, mas a próxima projeção de queda, que seria projetar 100% desse movimento de baixa a partir do 114,432, é lá no 104,918. Importante ressaltar que se perder isso aqui, vai provavelmente perder a mínima desse fundo aqui, que é um fundo visto lá pelo gráfico mensal, o último fundo ascendente, anularia a tendência de alta de médio para longo prazo no Ibovespa, reduzindo a expectativa de ter alta forte nos próximos meses, ou seja, no curto a médio prazo, principalmente. Seguindo agora para falar de... Lembrando, para o Ibov retomar sua tendência de alta, precisa o quê? Fazer esse tipo de movimento aqui que faça a superação dessa máxima. Anular a tendência de baixa de curto prazo, gerar um fundo acima desse fundo anterior. Aí anula, fica uma tendência indefinida. Por enquanto, a tendência é de baixa. Seguindo para os futuros, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, G60 segue aqui o movimento para baixo, ou seja, depois que o Bovespa fechou, ainda continua o movimento para baixo. Tentou gerar um fundo, já veio para baixo. Então, se abrir caindo, continuará favorecendo mais a operação de venda num gráfico de 10 ou de 5 minutos de topo descendente, testando a média móvel exponencial de 13 períodos, preferencialmente. Abriu subindo, como está fraquinho aqui para cair, abriu subindo e gerou fundo ascendente no próximo pregão, acima da média móvel de 13 períodos, num gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra de day trade no mini índice. Já no dólar, movimento forte para cima, o dólar vai mantendo o seu sinal de alta aqui que tinha feito nesse fundo ascendente, testou aqui no pregão passado essa região de gap, ganhou força para cima, fechamento acima das resistências, manteve a expectativa de alta, abriu para cima, fica mais para você buscar a operação de compra. E aqui é a mesma coisa no G60, está dentro do movimento de correção. Isso aqui, por mais que esteja subindo aqui, para mim ainda é um movimento de correção. Enquanto não superar essa máxima, tudo isso aqui pode ser uma correção, enquanto a média vai se aproximando do preço. Se abrir caindo aqui, fizer isso aqui assim no próximo pregão, gerar a superação da máxima do anterior, foco de novo em compra. Chegou mais próximo nessa região de resistência aqui, na faixa dos 5,450, gráfico de 10 minutos. Chegou aqui assim, vem subindo gradativo. Bateu aqui, chances de dar um indefinido, ou seja, poder fazer uma venda aqui tentando pegar algo para baixo, sendo mais agressivo. Abriu caindo de maneira mais forte, veio para baixo desses fundos anteriores e gerou pivô de baixo, ou topo descendente, dá para buscar a operação de venda de day trade. E se abre subindo, fraquinho aqui, mas gera um sinal de alta acima da média maior de 3 períodos, ainda dá para buscar uma entrada tentando pegar um movimento para essa região de topo anterior. Entrada aí na ponta compradora. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje gerou queda de 0,66%, até de boa, em relação à queda do IBOV, foi de 3,05%. Então 0,66% de queda. E com essa queda, a perda da mínima do pregão de hoje seria um sinal de saída de uma posição comprada no swing trade nesse papel, para abrir compra de swing trade a favor de uma nova tenência, esperando aí um fundo ascendente para cima da região de 26,35% a 26,25%. Vale 3, queda forte no pregão de hoje. Para quem comprou um fundinho ascendente aqui na Vale 3, acionou o stop no pregão de hoje. Então ela vai aumentando a probabilidade de continuar caindo de maneira forte. Tem suporte importante? Tem o 74,87% que está em 74,85%, levemente já abaixo. Então por enquanto o sinal vai ir para baixo. Está operando contra a tendência. Girou 1, 2, 3 quendos, não evoluiu. Perda de mínima do quendo anterior é a forma de saída dessa posição. São 3 quendos, não importa se foi a mínima ascendente ou não. Tem a opção de trabalhar, de sair o stop daqui para cá. Ou seja, se você entra comprando aqui, o stop aqui. Entrou comprando de novo um fundo ascendente, o stop aqui. Então ponto. Então ativo segue o seu viés mais de baixa nesse momento, sem um sinal de compra. Compraria Vale aqui nesse nível? Não, não compraria dentro do que ela está fazendo. Ela gerou uma sinalização de arriscar uma compra abaixo da média, que tem um risco mais alto no pregão de ontem, por estar em cima da zona de suporte do grafo semanal. Mas não fluiu. Gerou o stop aqui no pregão de hoje. E BID11, falando das operações que fluíram, foi uma venda que a gente fez em BID11, nessa perda de mínimo. Então o ativo bateu no objetivo no pregão de hoje, foi lá, abriu a venda no pregão de ontem e hoje já bateu no objetivo. E passou bem do objetivo, né? Colocando aqui na tela para vocês o resultado dessa operação, que foi uma operação a favor da tendência. Colocando aqui na tela. Deixa eu só ampliar aqui. Opa. Aí, ponto. Aí que está para vocês aqui, ó. 9,43% de retorno. 9,43% de retorno aí da BID11, com isso gerando 0,75% de retorno para a operação, para o capital total, né? Então esse é o retorno aí da BID11 nessa operação que a gente fez de venda. Temos operações de venda também. Tem SUS B3, que resolveu andar um pouco mais hoje, 2,62%. Ontem tinha fechado praticamente no preço de entrada, hoje resolveu andar um pouco mais. Vai apontando para fechar esse gap aqui, ó. Primeira zona de suporte, que está na casa ali dos 52,42% e 51,95%. Nosso objetivo está um pouco abaixo desse patamar aí na SUS B3. Um pouquinho abaixo aí dos 51,95%. Seguimos aí então na ponta vendedora do papel, topo descendente, a favor já basicamente da tendência de baixa. Então nenhuma mudança a ser feita por enquanto. O outro papel que a gente está na venda, a Taesa, que está enrolada. Está ainda enrolada, fechou o pregão de hoje até com alta de 0,14%, mas seguimos na ponta vendedora sem nenhuma alteração. Vamos ver se ela começa, vai batendo na média, na média, na média, e vai, escorrega e acelera o movimento de queda. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí nos próximos pregões, nenhuma mudança também. Está tudo lá no controle, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, no controle das operações, tem lá o ponto de stop objetivo da Taesa. São duas vendas ainda em aberto aqui das operações recomendadas dentro do aplicativo aqui DV Invest, que você pode acompanhar. Inclusive, na quinta-feira, tem quatro atualizações de carteira mensais. Carteira de fundo imobiliário, carteira perspectiva, carteira small caps e também a carteira de BDR, que vai ser atualizada aí na quinta-feira à noite. Seguindo aqui, vamos falar de BIF3, não, de ITUB4. Pregão de hoje, Kendo forte de baixo, 2,27% foi lá em cima, bateu na zona de resistência de fundos anteriores, de onde o fundo Kendo também tentando subir e não conseguiu. Bate lá, fecha abaixo da média. A perda da mínima de hoje reforça a chance de queda? Sim. Só o stop aqui, para mim, ficaria desconfortável abrir uma venda aqui com o stop aqui em cima. Muito grande o Kendo, ações que eu estou um pouco desfavorável, olhando para o semanal também gerando sinal de fundo. Prefiro deixar passar, mas assim, entraria comprando em ITUB4 aqui? Não. Para buscar a compra de ITUB4, melhor que seja aqui acima da região dos 29,50, fundo ascendente, pivô de alta, para abrir compra em cima de ITUB4. BIF3, ação boa tendência de alta, segue forte para cima, alta hoje de 1,75%. Comentando aqui, para quem está comprado no swing trade, vai monitorando a questão do stop de proteção de lucro a cada nova mínima ascendente. Tem essa opção de ir encurtando o seu stop a cada nova mínima ascendente. Quebrou essa sequência de mínimas ascendentes, aumentará a chance de poder testar uma média móvel exponencial de 13 períodos. Olhando para um gráfico semanal, resistência mais elevante, R$10,76, ela já bateu em R$10,64. Então, atenção aí nessa zona de resistência para a ação. 1 em 5. Pancaram no pregão de hoje, grande queimando de alta aqui, aí foi lá, não conseguiu dar sequência, volta para baixo da média. E fechando abaixo da mínima desse grande queimando de alta, voltando para baixo desse fundo. Então, aumenta a probabilidade de quê? De queda, de poder fechar esse gap aqui, que está ali na casa dos R$14,10 a R$14,02. Após isso, tem suporte também na casa dos R$13,72 e mais abaixo R$13,10. Então, a adição também é um sinal ruim para quem está comprado, a perda da mínima desse quendo aqui reforça a chance um pouco mais de queda, seria uma possível saída da posição comprada para quem está comprado no swing trade em Uzi Minas. Se for para arriscar qualquer tipo de entrada, essa ação teria que desacelerar essa queda, testar algum suporte para arriscar alguma compra de fundo ascendente, sendo um pouquinho mais ousado, que seria uma entrada para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. UIS 3, pancadaça hoje, queda de 15,77%. Bateu na resistência, veio aqui, a post montou um W, né? Montou um W, aquela superação de resistência depois de vários quendos, que não é algo tão bom de executar. O ideal é que gere sinal de alto aqui para cima, em cima dos R$14,00. Só que ela foi lá e gerou essa pancada para baixo. O que ela fez aqui? Com um único pregão, retomou a tendência dela de baixo, de curto prazo. Então, para quem vendeu, fez algum tipo de venda, o stop mais próximo seria aqui, mais bem posicionado acima da máxima desse quendo aqui. E para fazer novas entradas na ponta vendedora a favor dessa nova tendência, sinalizações de baixo para baixo da média, topo descendente, principalmente pelo gráfico diário, para swing trade. Mas sinal bem ruim para quem está comprado em UIS 3 no curto prazo. C, V, C, B3. C, V, C, B3. Queda um pouco mais forte hoje, quase 5% de queda. A tendência ainda é de alta. Mas dá para buscar a entrada? Dá. Desde que ela gere mais alguns candles aqui, mostrando que não tem muita força para cair e gere um sinal de fundo ou pivô de alta. Se ficar também aqui alguns candles de lado e depois gerar pivô de alta, dá para abrir compra em C, V, C, B3 em termos de swing trade, provavelmente no finalzinho dessa semana ou no início da próxima semana, que já seria no início do mês de outubro. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.